Dia de visitar a obra, dar uma olhadinha como é que estão as coisas Esses dias colocaram aqui os pisos de mar Colocaram essa proteção aqui pra não correr o risco de riscar Olha que legal os banheiros, tem essas clarabóias No teto, olha a luz que entra Luz natural Olha como são as clarabóias de cima Fica aqui no rooftop, no mesmo espaço que tem as As placas solares Que inclusive, rapaz Pela temperatura que elas estão aqui Tá gerando energia, viu Aqui na frente falta bastante coisa ainda Aqui que dá acesso, a rampa, tem todo o subsolo, garagem E aqui vai todo um paisagismo Que inclusive, aceito sugestões de empresas boas de paisagismo Vai dar toda a diferença aqui Depois que sair essa terra, essa areia aqui Entrar grama, plantas, árvores Uma coisa muito legal aqui, quando for entrar na casa Vai ter uma porta Aí já vai ser tudo bem amplo Assim ó, sala, escada de acesso às suítes Cozinha Aí já vai ter essa amplitude toda aí Com a vista pra piscina, pra mata Ali é o espaço gourmet que eu mostrei pra vocês É isso Tá indo Ó, descendo a rampa Garagem Espaço pra garagem Tem uns materiais aqui que espero que sejam utilizados, né Aqui atrás Tem uma academia Banheiro Aqui é um espaço com teúdo, escritório E ó, mesmo do subsolo Até do subsolo tem essa vista linda Que tem do térreo, tem dos quartos Do top Que é Surreal, né Uau